canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Vamos bater continência. O comandante está na área. Está na área. DJ Daniel Pressão. Pressão. Salto batido. Beleza, galera. Boa noite, Portão Dourado. Vamos agradecer a presença, obrigado de vocês. Que já se fazem presente aqui com a gente, tá ok? Galera do Bad Baird, saúde. O Bravo, Paulo Rico e toda a galera. Um abraço. Bora, começando os trabalhos do meu irmão. É o doce batido, é o aniversário da Cate. Alô, Cate, parabéns. Bora. Pega. Ajustando, ajustando o dozinho. Para, começando. Vai, meu irmão, batido. É o aniversário da Cate. DJ Dalvinzinho já deu o pontapé inicial. Daniel já está no comando. Logo mais, DJ Daniel. Já deixa eu começar a abraçar a galera, meu irmão. Meu parceiro Anderson Silva já está por ali. Olha o Daniel, a Mariane. E aí, Mariane. Um abraço. Olha o meu parceiro Bira, também a Bia. O Bruno. Está todo mundo aqui, meu irmão. Ao lado. E deixa eu começar a namorar o Daniel. Começa, 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 começa. Começa, na moral. Vai, 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 vai. O meu parceiro queimado aqui do lado. Ela gosta. E ele também é a Dani. Já está aqui no áudio. Áudio, som, 4.0. Bora, Daniel. O meu parceiro Toya, tem a minha nada. Está por ali. Para, presidente. Olha o meu parceiro João Paulo. E aí, João Paulo. Bora. Muito bom dia, meu povo. Aqui no baile do pressão. O Mano vai. Dá, gente, Daniel. O baile do comandante. Vai. Olha o meu parceiro André Burgues. Você também já está aqui presente com a gente. O que é a melhor pizzaria do Júlio Cepé? É o André Burgues. Indolida, descontrolada. Bora pedir, Bruninho. Vai. Bora. Cuidado que o pressão vai te pegar. Pressão. Vai começando. Vai. Cuidado que o imbatível vai te pegar. Bate e ver. Amiga Gila, Alessa também. E também todas as Brabés ali com a gente, pra gente. Um abraço, Brabés. Não chora não, porque aqui é só tubarão. É o grande encontro dos Bédio Portes. Vamos lá. Vai chorar não, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando. Vai começar, vai começando o pressão. É só o meu coração. Enquanto tu tá apaixonada, nós começando o pressão. Vai começar. As meninas do TikTok. Vai me batendo aqui, me batendo. Áudio som. E aí? Vai devagar. É só uma revolta. Vai. É só uma revolta. Vai devagar. Meu parceiro Denizão também, mototaque de pressão, tá na área. Pai Denizão. Pai. Falou o quê, hein? Paracate. E a princesinha? Você falou pra fulana. A fulana falou pra Cigana. A Cigana contou. E aí, Douglas Mix, você também moriou. Agora tô sem carro, sem casa e sem grana. Parado, Douglas. Você deixou pra onde? Bora. Vai. Você falou pra fulana. A fulana falou pra Cigana. A fulana contou pra Cigana. Parou pra ser toda negra. Agora tô sem carro, sem casa e sem casa. Vai, meu, e batido, meu, começando. Na moral, dando e a pressão vai aquecendo. E a galera vai curtindo e vai chegando. Alô, Portal Doura. Áudio Som 4.0 E agora? Os malditos da Cid, vamos, os malditos. Vamos. Vai, meu, e batido, meu, vai, 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 vai. Vamos, que daqui a pouquinho tem um pé de barba. Oi, meu parceiro desgraça, você também. Um abraço. O Arthur Júnior dá valor, o Arthur Júnior. O meu parceiro Neguinho do Expresso também, o meu parceiro Neguinho. Você e o agente, meu brother. E vai girando, e vai girando, e vai girando. E aí, Jorginho? 4.0 E aqui tem a primeira dama, Elisa. Tá aí, Brasileiro, com a gente. Um abraço pra você, Jorginho. Jorginho. Olha aí, nossas sandas, amigas. Joyce. Ela também. A Paulinha. Abração, Tais. Olha o meu parceiro Charopinho também tá ali. Alô, Charopinho. Abraço, meu brother. Bora começar. E toma, 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 toma. E aquece, aquece, aquece. E aquece, 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 aquece. Aquece o Daniel. E aquece o Daniel. Aquece do imbatível. E aquece do imbatível. E aquece do imbatível. E aquece. E é pra crescer, pra crescer. E aí, André? áudio som quatro ponto zero quatro ponto zero para queimador 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 conveniência ao dez horas e aí Bruno seja bem-vindo aqui no áudio som hoje o presidente do passinho tá quietinho né meu irmão e aí Luciano para aquecendo para para aquecendo e vai doidando e aquecendo e vai doidando alô portão o imbate meu tá no ar é muito áudio na tua cabeça meu irmão um dois 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 um pegou hoje eu pede o áudio na parada o novo imbatível áudio som a mega a mega aeronave só pra aquecer um pouquinho só pra aquecer um pouquinho só pra aquecer áudio som vai bem partir e aí sempre nome da número um Betfênix a verdadeira paga da hora conveniência dos amigos emersão da conveniência dos amigos Priscila Marques Priscila Marques R.E. Multimarcas a loja moda masculina localizada próximo a feira do aurá loja R.E. Multimarcas vai ser que a rainha de bombeiros vamos lá e aí Delícias da Jô Sushi e Aksoba devora Gigi da Nike Dois Quina Lanches Fora aquecer do gato Porto Amoró Açaí do Almerio Edu Boto e Bike Roberto Bike Geotransportes fretes e mudanças em geral É o empate meu chegando Aqui no Portal do Obrá Junto com Bad Boy Daqui a pouquinho tem o dia de ir Chegou Chegou Chegamos Atenção É rock doido que vocês querem Então vocês estão no lugar certo Preparem-se Preparem-se Pra conhecer o comandante da pressão imbatível Com vocês O foda do caqueado DJ Daniel Pressão Daniel Pressão Bagulho doido todo mundo toca Quero ver É fazer É fazer desse jeito Isso mesmo Vai começar E aí galera No Portal do Obrá É muito áudio na tua cabeça Chegamos Parabéns Amiga Cat Felicidades Música E que o nosso Papai do Céu te abençoe Hoje É muito áudio É muito áudio na tua cabeça Bora começar Música É acontecendo Toda na treta A novinha Pega a visão Por quê? Puta a mania Hoje A bola tá E agora E só quem tá feliz Bota essa mãozinha em cima E só quem tá feliz Bota essa mãozinha em cima Só quem tá solteiro Quem não deve Nada pra porra nenhuma É Pra ninguém Joga tudo pra cima Viva Viva Ai meu Deus Eu tô passando mal É o Daniel Pressão Vem do passinho Do passinho Do Áudio Som 4.0 Começou Eu gosto Eu gosto muito disso Isso é muito legal Por quê? Tem meu senhor Vem do passinho Do Pra cima Me batir Meu É Áudio Som Toma Batidão Me toma Toma Batidão Me toma E aí meu parceiro Bom meuzinho Como é que é meu brother É só uma botada Na botada Na botada É só uma botada Na novinha Uma botada Faz o caqueado Agora Faz o caqueado E todo mundo caqueado Todo mundo caqueado Toma 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 DJ Daniel Para que o Daniel já tá na área DJ Daniel É muito caqueado Quando o bravo tá tocando É muito caqueado Quando o bravo tá tocando Já já viu o bravo E aí Agora DJ Daniel bravo E pega 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 Agora Pega E pega Joga o sol Bora E joga esse ano Só vem agora Puxa e tá em pé Meu parceiro Marcelo O homem responsável O cara que conhece Entende Módulos É com ele Marcelo Assistência técnica Módulos Sarambes Som digital Bamba Abraço Marcelo Bola 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 Bora Bora Princesinha Bora Meus malditos Bora Meus malditos É rock e doido É rock e doido Toma boladão Meus malditos Toma boladão Meus malditos Parada é putaria Parada é putaria E a parada é putaria 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 Empresário Lulu Do Mercantil Sodré E da Transodré Casa de Carne Top Bife Gil Transportes Tal das Tatos Style Lava Jato FF E toma Toma Caqueado E toma Toma Batidão Caqueado Batidão No caqueado Batidão Bora Bira E aí Bia Você é meu parceiro Luciano E você também Meu brother Bora Samuel Aquecimento Aí bebê Aquecimento Toma E toma E toma E toma Toma Aquecimento Joga pra direita Pra esquerda E toma Toma Joga pra direita E pra esquerda E toma 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 Quem é que gosta de pixie Quem não gosta de receber um pixie Então toma Bora Cabeçambi Bora Cabeçambi Pega Vai Vai Vem minha pantera Não chama pantera Não chama pantera E a pantera Cor de rosa Doubra Me baixa De onde Vem pantera Cor de rosa Toma No batidão Toma No caqueado Toma Vai pantera Baixa De todo No caqueado E a pantera Cor de rosa Vem minha pantera Presidente Faz o caqueado Da pantera Cor de rosa Faz o caqueado Da pantera Vai bantera Agora Se solta minha pantera, se solta Ele é o que comanda, a pantera cor de rosa O espaço é o que comanda, a pantera E oBoqué E vai pra lá, vem pra cá Vai pra lá, vem pra cá Vai me batir, meu Esse é o caqueado da pantera cor de rosa E esse caqueado é da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Vai, meu, e batido pra cima Barujando todo o estado do Pará Alô, desgraça a você Também tá aí, meu irmão Anderson, também a Glaucia O Daniel, a Mariana E aí, Glauven DJ UD é o brabo, porra Olha o sapinho E toma, toma, toma Nada de sapinho, nem pantera Eu quero é ela Lá vem um viadinho, vem na dança Vai Lacaia, vai Lacaia, vai Lacaia E vai Lacaia, vai Lacaia, vai Lacaia Vai Lacaia, vai Lacaia, vai Lacaia Não tá guiado, vem Lacaia, não tá guiado Do jeito é do Palacaia, não tá guiado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai, isso é de um gravizão Do meu paredão Prepara Dinamite, O Daniel vai estourar Prepara Dinamite Vai estourar, vai estourar, vai estourar Vai estourar, vai estourar Um, dois, três, vai! Lembra você e eu! Lembra você e eu! Vai, mira! Áudio, som! Dale! Dale, Felipe! Eu queria te dizer E o Brasil vai só aquecer Logo mais tem o Jadinho Já já tem aí Logo mais também tem o Bad Boy De volta pra galera E também o Daniel do Palio Milgrau Pra Daniel! DJ Daniel DJ Daniel Ei, Daniel! Ei, Daniel! Isso aí só presta assim Sabe essa música? Lembra você e eu! Lembra você e eu! Estava gostosa demais e o Bondi não resistiu Quando o vento passava fez assim, ó Ei, tem partido, meu! O Bondi ficou de nave e ela não resistiu E quando o vento passava fez assim, fez assim, fez assim, fez assim Seu, um, 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 um Vai balançando, balançando, bora, Alívia, bora Telefone ligado, não fecha agora, sobe, sobe, fecha E aí, dimensão, não caqueado, maninho Telefone ligado, não fecha, sobe, fecha Sobe, fecha, sobe, fecha Telefone ligado, não fecha Bora, queimado Bora, Dani, bora, bora Hoje em batida, hoje eu sou Bad Boy Saúde Fazendo a onda aqui no Portal do Obrá Daqui a pouquinho tem o Diego, já tem o Bad Boy também E aí, Goiânia Aí, J. Neto, MT Esse é o Daniel Brassão É o imbatível Aniversário da Katia E ela tá lá no meu irmão Eu estou aí Tô nessa garrafa de gente Isso, né? Eu estou aí Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gente Toma a batidão e toma, toma a Katia E bora, bora No batidão Joga lá pra cima E só quem tá solteiro Só quem é sincero E quem nunca traiu Joga tudo lá pra cima e vai doido Vai, meu imbatível Vai, 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 vai Vai, meu irmão Vai, meus malditos Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Meu parceiro cabeção, bora, André Aí, André, bug, você vem daqui Brasil Segunda-feira, né? Segundo jogo, André Áudio, som Pra cima, meu Brasil E aí, Danda? E aí, Danda? Corazão! Comemorando Dali, Dali, Dali Dali, 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 Dali Dali, meu Brasil Dali, 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 Dali Dali, meu Brasil Quando faz amor É, Lê Se olha no espelho Será que você E gosta mesmo de mim É, Lê Vai me dizer O quê? Que era pra sempre Isso é amor O que? O que? O que? O que? O que? Vai, meu imbatível Comecei do namoral Que também Já já deu dinheirinho Hoje Tudo nada Tudo não vai E aí, Deguê? 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 Só lembrando que domingo, né? Amanhã, hoje Na verdade, é domingo Hoje tem casa do show O encontro Continua lá Hoje E aí, Deguê? 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 De Daniel Pressão Para Brasil, meu comandante Para falar de amor E agora? Se ela no espelho Será que você E gosta mesmo de mim Vai me dizer O que, André? Que era pra sempre Isso é amor André Burgues Acima, André! E a princesinha Morando na cama E chamando o meu nome É a primoral Princesinha Fechada com os malditos da City E a família Croco Live Bora, meus malditos! E aí, Luciano! Luciano Ele é o patinho feio Da Anuque Golden Aquele surpresa Vida! É assim! É assim morrer de amor Olha o Demberton! Minha amiga Ellen também está aí O meu parceiro Jacaré Bora, mestre! O meu parceiro Alain Bárbara E a amiga Loura E a amiga Loura também Ela é o meu parceiro Filipe E aí, princesinha! Já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça, bandida! Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Bora, princesinha! E sim! Princesinha Fechada com os malditos da City E a família Croco Live Vai, 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 essa paixão Não me obrigue Ah, fura olho Que é tão difícil assim Vai, fura olho, vai! Por quê? Não dá Eu amo mesmo o homem que ela Diz Tem que dói Essa traição Ah, bandida! Não dá O TVT Do comandante DJ Daniel Pressão Era a melhor bandida O bonde das descontroladas 4.0 E também A Cate Luciano Paulinho da Pedreira Ela também A Talimara Bora Cate Parabéns mais uma vez Viu Cate E bora curtir Bebemora Tente acertar de novo Eu vou sofrer Eita, Portal Baurá Até sete da manhã Passar por tudo Que eu passei Eu vou morrer Fala pra mim Bora E o Madi Não deu Não deu Não foi Você me enganou Me deixou triste O Madi E não deu Já já deu Já já deu O Madi Porque Você me feriu O bonde das descontroladas Acabou! E agora E aí, Jair C Bora, Jorge, você e a Paulinha também Jussara, Julesson do Castaneiro, valeu Cadê o Jair C, bora, Julesson Jair C, bora, Julesson Jair C, bora, Jair C Jair C, bora, Jair C Jair C, bora, Jair C Alô, Jair C, bora, Jair C Alô, Jair C, bora, Jair C Abraço, meu brother E aí, Toinha O meu parceiro queimado Queimado E sua primeira dama O São Paulo e a primeira dama também ao lado E aí, desgraça Desgraça, o rei Alô, desgraça Pra cima Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Pedro e Cleide são O CS10 do Âncora O CS10 do Âncora Não foi uma ilusão Segura! Não deixo que eu vivi Para Bruninho, vai Porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração Onde foi? Para Bruninho, bora Foi numa vanada Como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone No dia da sorte quando estava frio Ali meu parceiro, o Bira, também a Bia O nosso amigo Bruno também tem ele com a gente Ligia e Bruninho Galera do Depósito Altas horas Valeu! E aí, meu amigo O Xaropino Segura, meu irmão Ei, Luciano, fala assim Todo dia eu me lembro de Para o Samuel Um abraço a você, meu irmão Valeu pela vinda hoje Para curtir esse grande conto E já já tem um bad boy também De volta Falando DJ Daniel Apareceu E o empatimento Conquistou E aí, meu amigo O homem O meu parceiro Cléber GDG E aí, Cléber Vamos usar O homem da moto ali O que eu voltei Descentei O que fiquei Sozinho Sem te ver E aí, GDG Polinizão Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo O que passa, não Eu sei que um dia Você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui eu quem Mas voltei Pra te amar Foi um tolê Sem te deixar Mas apenas Esse meu celular O tempo é curto Toca pra mim DJ Daniel Pressão Me abraça e for O galera do Portal 2 Sali também, né? E a Camila aí com a gente Dá pra gente Valeu! Tento parar o tempo Para te encontrar Fecho os olhos Vejo você Quantas vezes Me entreguei A outros braços Para não pensar em ti A cada beijo O que tento esquecer Lembro mais de você Abre coração Princesa Lega no Portal 2 Doninho, a Jaque E também a Leda Amiga da Camila, né? E a Leda E a Leda E a Brasileira com a gente Do Portal 2 A gente dá toda uma sequência Assim pra te dançar Pra te curtir Daqui a pouquinho Teu Janino É DJ Daniel Pressão Vai, Pressão! Como é que é? Irmão do babá na área Pela do babá Meu parceiro Otônio, é isso? Otônio! O amor me levou onde nunca pensei O parceiro Jovem, eu sou também Primo Aí do Thiaguinho, top Tá aqui com a gente Valeu, meu brother Por caminhos estranhos, eu Ele tá curtindo o imbatível Até Acima, meu amor! Áudio, som Meu primeiro amor Você, você, bebê Você, você, você Você me mostrou Mostrou o quê? Fala! Que a felicidade está Quando dois corações Vivem, né? Vivem uma grande paixão E eu Eu te amo, amor Imbatível Áudio, som Digital Quatro ponto zero A Mega Aeronave Com Comandante DJ Daniel Pressão Senhoras e senhores Boa noite Boa noite Que lá no posto Agora o sacote vai começar Vamos dar uma descida na mulherada agora Para começar a brincadeira DJ Daniel Pressão Se ligar Um, dois, três E agora Larguei a vida de casado E agora eu tô solteiro Larguei a vida de casado E agora eu tô solteiro Eita, Lívia Fala assim Fala assim, ó Fudeu, tô morando no puteiro Fudeu, tô morando no puteiro Morando onde? Fudeu, tô morando no puteiro É! Fudeu, tô morando no puteiro Tô realizando um sonho E eu não acredito nisso Não acredito nisso Fala bem partida Pierre, o impossível DJ Guga Toma vai dançando E toma vai dançando E vai dançando E vai quebrando E vai noitando E toma e vai dançando E vai dançando Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a adiota Sem o real no bolso No dia de pagar Eu vou lá e pego de novo Aê! Tadinho da adiota Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que... E também nosso parceiro J.P. Lias e a Cate Tá aqui com a gente Toma, toma, toma Vai dançando E vai quebrando E vai dançando E vai quebrando E vai quebrando E vai quebrando Peraí, peraí Assim não, bebê É assim, ó Toma, vai quebrando E toma, vai quebrando E toma, e toma E toma, e toma E toma, e toma, e toma E dançando E vai quebrando E vai quebrando E vai quebrando E salvamos E vai quebrando Bora Eu vou se arrumar E você tá gostando Então vai pra 300 Que você tá com uma lança E salvamos Quebra tudo aí, bolão Cadê o meia-noite? Eu só quero curtir Deu meia-noite E eu subi Áudio som E toma, vai dançando E vai fudendo E vai fudendo E vai fudendo E vai fudendo E quando o vento passar Pensa assim, ó E bora pitbull E pega essa cachorra E bora pitbull E pega essa cachorra E pega, e pega E pega essa cachorra Pega aí, meu irmão E pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Bora, Bia, bora, Bia Bora, Bruno Elas passou Olhou Bora, Bruno E vai sentar Com o hot E vai sentar Com o hot E vai sentar Com o hot E aí, de giraça Como é que é? E eu chamando Atenção E vai sentar Com o macarrão 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 Meu beijo vai te viciar Por quê? Minha pegada Vai fazer você camar Debaixo do meu chacão Não vai mais sair Ai, mulher, dança Bebê, dança É o Portal Dourão É o Portal Dourão É o Portal Dourão É o Portal Dourão Áudio Sol Debaixo do meu chacão Não vai mais sair Eu sou E já já também Deu dinheiro E agora te prepara Prepara Daqui a pouquinho Também deu o som Do badball E prazer Hoje ela me ligou O esquema Tá formando Diz Estou com o bandido A cara Da amiga Loura E aí Filipinho Da amiga Bárbara também Bora mestre Já quero A Bárbara também Já quero Bem gostoso Bem gostoso E bem gostoso E bem gostoso E bem gostoso E aí Gegeu Para Gegeu E bora dançando Bora dançando Imaginando Vibração Ó você Áudio Sol O meu coração Querer A mega aeronave Já me rodei com outras Mas não consigo Te esquecer E aí queimado Seu abraço É só você que tem O tolha Nanda Seu beijo É só você que tem E volta neném E volta bebê Se não fosse Um, dois, três Mano Tá com saudade Bora Aquela sentadinha Que tu tem Eu tô com saudade Aquela sentadinha Que tu tem Dança bebê Dança bebê Dança bebê Diferente de tudo Diferente Pra te dançar Pra te dançar Pra te dançar Pra te dançar Vem dançar Vem morena Vem morena Dança morena Dança morena Dança bensar Vai morena Dança 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 Morena Dança Dança Olha meu parceiro João Paulo Também E aí, João Paulo, como é que é? Meu parceiro André Baro, André Burguês Aniversário da Cate, meu irmão O imbate meu vai tocando e o braçom vai pipocando Vem, Morena Vem, Morena, vem, Morena Quero ver como é que é branco Quero ver como é que é branco Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver tu mexendo por dentro da sua folha Quero ver tu mexendo por dentro da sua folha Hoje é o imbatível do Portal Doura Junto com o brabo, o Bad Boy Quero ver tu mexendo por dentro da sua folha Já já tem o Diagnino Vem, Morena, vem, Morena, vem, Morena Vem, Morena, vem, Morena, vem, Morena, vem, Morena E toma, 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 vai dançando e vai curtindo Vai dançando e vai curtindo, vai dançando Vem, Morena, vem, Vem, Morena, vem, Morena É o imbatível pra você E aí O meu parceiro Bira também a Bira Ganhando depósito, bebidas Algo 10 horas saquei com a gente ao lado Bora do Grosso Mixer Já já é o Diagnino Vem, Confiseiro do Barão Guida, cuida, cuida Virgem Bruninho também Próximo sábado Tem o aniversário Do Tardezinha Automotiva Clube Âncora Virgem Bruninho vai estar com a gente por lá Tem vários DJs convidados Inclusive o Joãozinho vai estar por lá O Joãozinho das marquantes, meu irmão O Ouro Negro, vai estar com a gente DJ Rick Playboy, vai ser muita onda Aniversário do Tardizinho Automotiva Sábado, Clube Angora E já passando com a agenda do nosso imbatível Onde o som, hoje, domingo Vamos estar fazendo a onda Aí, na casa do Chope No Aurá, junto com o Bad Boy O nosso imbatível E Bad Boy, na casadinha, mais uma vez Hoje, na domingueira, lá Na casa do Chope Sexta-feira tem imbatível Na Celina, hein Vamos nessa, papai A aparelhagem sensação do momento Está aqui Tem imbatível áudio som 4.0 Vamos dançar O meu Falando de amor O dançou um pouquinho Agarradinho na moral Assim, bem apaixonado Olha nós aí Corações magoados É! Sofrendo outra vez E agora queimado Cada um pro seu lado Agora somos seis Paulinha gosta, né, Paulinha? Que vai se render Em nome de amor É, Guajó, esse E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra... Passaram o Nola O Nola lá de colares também Abraço você, viu, Nola? Está aqui curtindo com a gente Valeu, maninho Tá aqui nem batível E amores mal resolvidos E aí? É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido E também a tropa do 41 Quartos separados Fica todo mundo aqui com a gente Valeu! O perdido Bora, tropa do 41! Batível Audio Som Quatro Quatro Zero Olha meu parceiro Luciano Bora, Luciano Elio Samuel Tá aqui no Quatro Ponto Zero Fabiano A Luciano E produções Tá com Saudade De Me Acidentinho Vai Andar chorando Por aí As brabetes do bad boy Também estão ali ao lado E esquecer Maragila Como é que é? Ela e todas as meninas O Davizinho Vem aqui ao lado Com o Bruninho Viu, Davizinho? Alô, Davizinho Chega aí com o Bruninho É Eu vou te achar Bem Vou te falar Onde eu vou estar Eita Estou aí Para sozinho Estou nessa garrafa De gin Meu parceiro molequinho Meu molequinho Esquecer de DJ molequinho Já na produção molequinho Eita molequinho Consegui Eu estou Estou aí Como? Estou nessa garrafa De gin É Me deve Pra esquecer De mim Mas tu não Vai conseguir Bora dançar Vai pra ação Assim, ó Um queimado Só na manha, meu irmão Obrigada, amor Obrigada, Dani Bora, Dani Obrigada, amor Obrigada, amor Vem, Nanda Hoje ela compareceu, papai E aí, Portal Dourão Os que a gente fez Daquel Maguini O som do Mad Boy Pra detonar Acreditei Basta o Jacaré Pra Jacaré Agora eu vim dizer Tudo certo, mestre Amiga Nelma Também está ali É do seu esposo Agora o que eu faço Tá curtindo o amor Eu quero ir Eu quero ir com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Parceiro Dau Passei no Dau Película Abraço você, Dau Tô aqui no agente Se um dia eu errei É do Gino Embatível Eu quero ir Quero ir Alô, Arthur Júnior Então fica O homem do beat bag Então fica Então fica Imbatível Áudio Som 4.0 Bora, Gurgi Bora, Dança Eu não sou capaz E aí De te esquecer jamais Como é que é Pois em você Encontro a minha paz Aniversário Anticat Te amo e todos os convidados Bora, Cati Sem o teu amor Sempre vou te Diga de impressão Daqui a 15 minutinhos Tem você Daqui a pouquinho Teu bad boy, meu irmão E aí Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Ericazinha na área Boa, Ericazinha Pois é que um dia Vamos se encontrar Abraço, Ericazinha E a gente vai Amiga Mariana Bora, Mariana Um abraço, Mariana O parceiro Daniel O homem do palio Milgrás Mais uma vez Daqui do Áudio Som 4.0 Você é meu caro Olha o Douglas Mix O DJ terrorista O homem dos frases guiados Aqui com a gente Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Já já deu Joguinho de impressão Bora Essa canção é sua Eu fiz outra Imbatível Áudio Som Bad Boy Paulo Rico Então vai ver No Bad Boy Sound Daqui a pouquinho Teu bad boy De volta E aí Luciano O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei Chegou O mais novo herdeiro Do meu parceiro Luciano Luciano Parabéns meu irmão Mais um herdeiro Da família Patinha Eita papai Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Já já tem mais bagulho Tudo pra dançar um pouquinho Quando a saudade apertar Eu vou querer Bater meu áudio som Já não faz mais sentido Ficar tão distante Só pra te bailar um pouquinho Vai O amor que eu sinto Olha meu amigo Leandro Na área pra Leandro Um abraço pra você Meu brother Eu preciso estar com você Todo instante Fiz o que Glócia? Fala Fiz o reino de amor Pra te oferecer Isso é o Anderson Que te oferece Vem ser minha rainha Vem me pertencer Que eu sou de você Toma, vai dançando Toma, vai dançando E toma, toma, vai dançando E toma, toma, vai dançando Toma, toma, toma Toma, toma Toma, vai dançando Já já a gente aquece Mais um pouco Áudio som 4.0 Ó meu amor Quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei Eu passei tanta dor Foi tão ruim Eu não vou estar com você E aí de impressão É pré-paio Já já tem você também Pra dentro da minha brother E daqui a pouquinho Tem o som do brabo Bad boy De volta pra fazer a onda Meu irmão Só uma sequência gostosa Rapidinho, bora Meu parceiro Bira Bora Bia E aí Foi tão ruim Eu também chorei Já já a gente aquece Mais um pouco Olha pra mim Limite de amor E não vai mais terminar Por quê? Foi tão ruim Um caso complicado De se entender E mais por quê? Porque razão E as coisas são banais, né? Coisas tão banais Estragam o prazer Já já tem um dia E o amor, hein? E o amor se fez E aí, meu presidente? Valeu, meu presidente Doido, meu irmão Já já tem mais Um bagulho doido E o pressão vai me empocando Nosso amor, nosso amor Nosso amor Está de lação Toia do passinho O presidente 4.0 Por favor Mas por favor, bebê Não vamos apagar a chama da paixão Nosso amor, meu irmão É grandinho em casa Diz Não imagino amor Que me amante Que me amante Querida A gente Tem que se entender Se não se entender Tu já viu, né? Então para o Portal O TVT Do comandante DJ Daniel Pressão Só para te curtir Já já tem o Diego Daniel Pressão O braço chegar Para detonar E o Daniel Vai detonando Um abraço, princesinha Um abraço, princesinha E pra certos sonhos Meu parceiro do Gostimix Nossos malditos Sempre com a gente, meu irmão E com a memória O nosso amor E aí, Jéssica? Joga aí, sim Cadê a Paulinha? Já foi, já? Estou em meu coração Cadê a Paulinha? A vontade de te encontrar Outra vez Deixa o áudio te levar Deixa o som te levar É sinal Na batida de virar Ela vai te envolver É a galera do rock Deixa o som te levar E já já tem o Diego E o Diego Abertura E toma, vai dançando E vai curtindo E vai dar E aí? Bora, Leandro Bora, Leandro Fala aí, vai Olha meu parceiro Diego Camarão O homem da Téxel Pronto pra mais uma Né, Miserão? Bora E o André vai bailando Vai, André Essa aqui o Ítalo Dá valor, né Ítalo? Bora Um, dois, um, dois, três E agora? Comandante Daniel E a opressão Já já tem o dia, Diego Oi Bora, Leandro Bora, Leandro Pra cima, meu brother Fala aí Eu vou fazer de tudo Um, dois, dois, né E o quê? E aí, André? Segura, André Já já tem mais bagulho doido E toma, vai dançando E toma, toma, vai dançando E o imbatível pipoca O TVT Do comandante DJ Daniel E a opressão Vai, meu imbatível Áudio Show Quatro ponto zero Ítalo Pede boia, bora Acerto Lá volta Tem Um show do imbatível Hoje, domingo É casa do show Grande, André Sexta-feira É Celina, não é isso? Sábado, tardezinha Automotivo Domingo é Bar do Pombo Se um dia eu te encontrar Sexta-feira Depois do jogaço Do Brasil É O que faz minha paixão Do bagacenino É o meu primeiro amor Tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Toma, vai dançando E toma, toma, vai dançando E toma, vai curtindo Toma, vai curtindo Para, Luciano Matheus Barber Pode crer, meu irmão Esse meu orgulho Arrependi Meu parceiro queimado Aqui do lado Ele é a Dani Meu parceiro João Paulo Ele é a primeira dama O desgraça por ali O desgraça Meu parceiro Daniel O Daniel também O chará Daniel O Daniel só presta assim Ei, Daniel Isso aí só presta assim Meu parceiro Anderson Também a Glaucia Fala desgraça E claro As apresentações Do comandante Daniel Brasão O sobrenome Da número 1 Betty Fênix O Chagos Online É com ela Betty Fênix, meu irmão A verdadeira paga na hora Pois é Quero você Essa noite Pra ver Ela mesmo Betty Fênix E mais conveniência Dos amigos Emersão da conveniência Dos amigos Quero todinha E a amiga Priscila Marques Priscila Marques Loja R.E. Multimarcas Goura Loja R.E. Multimarcas Que quero bem assim Delícias da Jô Delícias da Jô Melhor pra cacá De almas lindas Fechado com o comandante Meu irmão A emoção Jô 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 Deu som Do bad E o braçal vai detonando Pra te dançar Fora imbatível E aí Pra se falar de amor Tem o que? Tem que marchar Me dê bem sempre o nome do melhor sushi Amor Sushi e a sua Demora Meu parceiro Gegê da Nike Velho lanche De águas lindas Gegê da Nike Dois quina lanches Eu não me vejo mais É Me entregando Melhor açaí Açaí do maldério Pra cima Deu não volta Tem mais Pómbora Garou Meu parceiro Edu Motorbike Edu Motorbike É meu irmão Isso Sem outro amor Olha meu parceiro Cabeludo Outro amor Roberto Bike A feirinha Roberto Bike Fechado Outro amor Olha meu parceiro Cabeludo Você ao lado Gil Transportes Fretes e mudanças Em geral E toma Vai dançando Toma Toma Vai dançando E vai curtindo É Jô Jô É sedução Eu sou Não dá de bom Pra se falar De amor Alô Goi Eita E aí Nunca tinha me entregado Me envolvido Tanto assim Prometo Que pra sempre Já já tem o som do velho Boa E o brabo Curtindo uma canção Mexendo com meu coração DJ Wesley Bora bia Bora bia O Bruno DJ Bruninho Tá todo mundo aí com a gente É um som que agita a multidão Style Grip Total Das Tardos O Lava Jato UFF RD Mala Ao decolar Me faz viajar DJ Gilmar A comandante Vai preparando o bad boy Que já já tem vocês Pra chegar pra detonar Me conquistou Ao decolar Me faz viajar DJ Gilmar E a gravação hoje é dele DJ Gui de pressão Vai preparando o que já já tem o bad boy Pra chegar pra detonar E toma E toma E toma na maquiante E toma na maquiante Toma na maquiante Toma na maquiante Eles são menores E banda pinto Só Lá meu embate Após essa tem o bad boy Segura Segura Diego e pressão Isso aqui só lembra a suepa na época É doido, meu irmão Família Milgrau Bora, neném Velho de Bragança De peso E o que? Gol do Brasil Vai que é sua Falando em Brasil Segunda-feira tem mais um jogaço Vou chamar Volte pra mim Sabe por quê? Eu vou me lombar Tem não, filho Eu vou frear Eu vou frear Eu vou frear Eu vou frear Eu vou me lombar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar